Eee, bom dia, boa tarde, boa noite, ótima madrugada pra você, meu caro amigo, torcedor ou não do Corinthians, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal 14, o melhor canal de futebol aqui da minha humilde residência, quiçá da minha rua, hein? Ó, gente, vamos lá, Corinthians 1x0 em cima do nosso querido Red Bull Bragantime, o time da linguiça. Gente, vamos lá, muita coisa pra falar, mas vou tentar ser mais sucinto, porque hoje é domingão e eu tenho mais o que fazer, né? Mas vamos lá, gente, Victor Pereira da Silva, Machado da Fiel, Silva Sauro, Antonieto, Rolaneve, está e está e está entre nós. O homem já estava na arena hoje, obviamente, o que eu quero é a mesma coisa, tá, gente, vamos lá. Victor Pereira, deixa eu falar pra vocês antes de falar do jogo, eu quero falar pra vocês já, antes de mais nada, pelo menos pra quem acompanha o meu canal, tá? Ah, chegou pra não sei quem, não acompanha, aí não posso, não tenho controle sobre isso. O que eu tenho controle é de orientar, é de passar uma mensagem pra vocês, pra que vocês não sejam enganados, pra que vocês não tenham a percepção de algo que não é real, né? Então é por isso que às vezes eu falo um bagulho que pode ser visto como, ah, olha, o cara é pessimista, olha, não, eu tento ser o mais pragmático possível, eu tento trazer pra vocês uma visão real das coisas, não fantasiosa. Como foi feita há muitos anos por mídia, pela própria diretoria, pra fazer manobras, né, em cima do próprio público. Bom, dito isso, eu, mais uma vez, assim como eu pedi com o próprio Silvinho, falando sério agora, tá, quando vocês veem que eu falo Silvinho sem zoeira, que eu vou falar sério, é, pelo amor de Deus, tá, pelo amor de Deus, e uma coisa, né, que eu tenho que fazer aqui, é isso aqui, ó, peraí. Quem sabe faz ao vivo, meu, oi, é, brincadeira, hein, agora sim, pelo amor de Deus, os patrocínios rolando, que eu esqueci, já sabe, vai de periférico, vai de fone, vai de astro, vai de logitech, vá, meu amigo, de vila e depósito, se você tá em obras aí na sua casa, entre em contato com eles que você vai ter desconto de 5% pra quem chegar falando que veio do décimo, se tiver no ABC, ó, melhor ainda, porque os caras vão te dar um puta atendimento, tá bom, meu cara amigo? Link na descrição. Tá querendo o manto do nosso querido décimo, ó, link na descrição da loja, tá, meus amigos? Vá lá, faça sua compra e receba essa belezinha aqui, pronto. Vitor Pereira, gente, assim como eu falei sobre o Silvinho, com o Silvinho, quando ele chegou, falei, olha, não era a opção que eu queria desde o início, não era o que, o que, e olha só como o mundo gira, hein, na época eu não queria o Silvinho, porque eu queria que trouxesse um Renato Gaúcho, aí o Renato Gaúcho cuspiu na nossa cara, chutou o nosso cu e foi chutado que nem um cachorro do Flamengo, hoje nós temos aí o Vitão da Massa, né? Bom, o negócio é o seguinte, gente, é, vamos ter paciência com o cara. Ah, perdeu contra o São Paulo, eu sei, ah, mas eu não quero nem imaginar, tem que imaginar, tem que imaginar perder contra o São Paulo, tem que imaginar perder os dois primeiros jogos, tem que imaginar ganhar os dois primeiros jogos, tem que imaginar, é, empatar os dois jogos com um futebol zoado, porque os caras não estão entendendo ainda, eu sei que muitos de, ó, e aí fica, toda vez que eu falo, é, eu já sei, é. Não, tem muita gente que não sabe, e eu preciso, pelo menos pra vocês que me seguem, pedir, tenham calma com o cara. Se você pegar o histórico do Jorge Jesus, que iniciou essa parada aí de técnicos portugueses de sucesso no Brasil, ah, vocês lembram que os torcedores do Flamengo foram buscar eles no aeroporto? O Jesus não começou assim voando, né? Então é bom dar um tempo, deixar o cara implementar o trabalho, ver, porque, e ó, antes de mais nada, é bom já dar uma olhada, pra ver se não vai ter jogador querendo montar panelinha em cima do cara, porque a gente sabe que o cara é rígido, a gente sabe que o cara vai pegar no pé de todo mundo, o Kratos lá, que é o preparador físico dele, vai comer o rabo do Luan, e, às vezes, esses acomodados, alguns, tá? Alguns acomodados podem começar a fazer picuinha com o cara, querer fazer maracuté pra derrubar o cara, porque o cara é enérgico e vai cobrar, porque tem gente que não quer ser cobrada. Tem vagabundo dentro do Corinthians que não quer ser cobrado, né? Quer fazer a mesma merda todo jogo, quer estar lá ganhando 700, 800, 900 pau e não quer ser cobrado. Então já vamos ficar de olho com essa picuinha aí, prestem atenção nas atitudes do jogador, jogador que fazia a tal função perfeitamente e do nada começou a fazer, sem problema físico, sem problema nenhum, certo? Porque vai ter cobrança e o Vitor Pereira vai chegar lá e ele vai mudar completamente o entorno que ele foi contratado pra isso. E a gente não tá falando só dentro de campo, ele vai mudar ali completamente a convivência no CT, que o próprio Duílio disse isso, tá? Então é só pra gente ter uma ideia de que tem que deixar o cara trampar, mano. Ah, perdeu contra o São Paulo, vai dar raiva? Vai pra caralho, os rival vão falar que o cara não presta, os rival vão falar um monte de merda. Mantenham a calma. Mantenham a calma, porque nós temos um puta time bom, agora nós temos um time bom, né? Um time que a maioria das peças me agrada. Tem uma outra ali que eu não gosto, Fábio Santos, Gil, tem uns caras que adoram o Gil, eu acho o Gil horrível, perde toda a antecipação, é fraco pra caralho, pesado, pra mim era outro zagueiro. Mas tá lá, e aí com o contexto em volta, ok, né? Você não fica tão puto assim. Então ainda tem peças ali que precisam ser melhoradas, nós precisamos de um centroavante, a gente já vai falar disso, tá? Mas em relação ao Vitor Pereira, vamos deixar o cara trabalhar, pelo menos vocês que me seguem, tá? Vamos aguardar. E eu falei, ó, isso aí não é porque é o Vitor Pereira não, não é porque é o Vitão da Galera. Ah, inclusive o Vitão da Galera é a gente que fala aqui, né? Depois, porque a galera tá assim agora, tão roubando nossos apelidinhos aí, fingindo que, né? Ó, tamo de olho, hein? Mas na hora que chegar o Vitãozão da Galera, deixa o cara trabalhar, tá? Deixa o cara trabalhar, vamos esperar, vamos esperar ele implementar o futebol dele, vamos ver quais são as ideias dele, que eu acho que isso é importante, né? Isso é importante, a gente ter essa visão, ter essa paciência com o cara que pode entregar um time, com um time bom que ele tem nas mãos. Precisamos de reforço, precisamos de peça de reposição, que não temos, tá? Pouquíssimos. Mas o fato é, eu falei isso também sobre o Silvinho. É só voltar aí. Ó, não, eu falei, não é a minha opção, não traria, mas agora que trouxe, mano, vamos deixar o cara trabalhar. Olha, deixamos até demais da conta, nove meses, dez meses no comando. Foi isso? Sei lá, mais ou menos. Deu merda. Então, se deram dez meses pro Silvinho, né, tem que deixar o cara trabalhar. Outra coisa que vocês estavam me perguntando, falando pra eu fazer vídeo, meter no pau, porque... Ah, mas olha, o Vitor Pereira fechou só até o final do ano e tal. Ótimo. Ótimo. Maravilhoso. Que bom que ele fechou só até o final do ano. Eu vi gente falando, ah, tinha que ter fechado uns dois, três anos. Não. Fechar até o final do ano é ótimo, porque se ele ir bem, ele decide, ó, tô indo bem, provavelmente vai chegar proposta, um monte de coisa, que nem foi com o Jorge Jesus. Aí ele vai decidir se ele quer ir pra alguma, pra voltar pro futebol europeu, ou se ele quer continuar no Coringão. Aí é com ele. Mas eu acho ótimo, porque também se der merda, se der merda, você prefere o quê? Que der merda, afinal do ano ele vaze, ou der merda e ele continue mais dois anos recebendo essa fortuna que ele vai receber. Explica pra mim aí. Então ótimo, isso é coisa de gente consciente. Foi um dos melhores, um dos melhores acordos que o Corinthians já fez nos últimos meses. E mais uma vez, por mim o cigarrinho não seria presidente jamais, mas eu seria burro de falar que ele não vem fazendo um bom trabalho. O Duílio vem fazendo um bom trabalho. Isso é inquestionável. Por mais que eu não seja grande fã de onde ele vem, qual é a escola do Duílio, ele tá fazendo um bom trabalho. E pra mim o que importa é o Corinthians. Eu torço para o Corinthians. Eu não sou o Duílio Esporte Clube Corinthians. Eu não sou o Paulinho Esporte Clube Corinthians. Eu não sou... Nada disso. Deu uma pequena bugada aqui. É que eu vou falando e minha cabeça vai processando os assuntos. Então é bom entender isso. Vamos esperar o cara trabalhar, implementar ali toda a filosofia de trabalho dele. Assim como eu pedi pro Silvinho, vamos esperar. Perdeu pro São Paulo? A galera vai zoar mesmo. Calma, vamos ter paciência. Vamos ver qual que é a do cara. Bom, Corinthians 1, Bragantime 0. Um jogo muito difícil, onde o Bragantino atacou demais. Mas o Cássio, eu já quero falar, tá? Bom, vamos lá, gente. Vamos deixar uma coisa clara. Não é porque hoje o Cássio foi incrível que eu não tenho que relembrar o que vinha sendo o Cássio. Então vamos falar. Vamos deixar uma coisa clara aqui. Antes eu vou tomar um café. Pera aí. Minha caneca que eu trouxe lá de Las Vegas. Bom, café, né? Fazer o quê? Domingo? Madrugada, pô. Uma da tarde? Quem acorda uma da tarde? Pera coisa, eu acordei às sete da manhã. Seis da manhã. Bom, vamos falar do Cássio. Eu quero que o Ivan seja titular dessa equipe. Eu quero ver o Ivan... Porque o Ivan... É que a gente tem uma visão do Ivan da Ponte Preta, certo? Ninguém pensa que o Ivan pode entrar e fazer merda, ir mal pra caralho. Só que eu prefiro que o Ivan ainda tenha a sua chance e ganhe a sua chance, que é um excelente goleiro, se mostrou ser. Então, eu sou um dos adeptos, como falaria o nosso português aí, que chegou diretamente do Portugal. Até porque seria da China? Não sei. Eu sou um adepto que curte o trabalho do Ivan, tá? Desde a Ponte. Sempre fechou o gol contra o Corinthians. Contra vários outros times grandes também. Sempre deu muito trabalho. Impressionante também que esse porra desse Cleiton vira o Oliver Cão, né? Aliás, qualquer goleiro de qualquer time, né? Do que eu tô falando? Vira o Oliver Cão contra o Corinthians. Impressionante. Bom, os caras querem mostrar serviço, né? Impressionante. Bom, o Ivan, pra mim, tem que ganhar uma chance de ser titular no Corinthians. Certo? Certo. Só que vocês zoam bastante comigo, vocês sabem que eu passo muito pano pro Cássio. E passo mesmo. E não tô nem aí, se vocês vão ficar putinhos comigo, que eu passo pano pro Cássio. Ah, Mundial de Clubs 2012! Sim, a zoeira é válida e é muito do caralho. Vocês podem me zoar. Eu sou muito fã do Cássio e o Cássio é o meu maior ídolo da história do Corinthians. Repito e vou repetir isso pra vocês milhares de vezes, tá? Qualquer um aí que vocês falarem pra mim, o Cássio vai estar acima. Foi o goleiro que eu mais acompanhei. Foi o jogador do Corinthians que eu vi desde o seu primeiro dia até os dias de hoje. É o jogador do Corinthians que me disponibilizou títulos, incluindo Mundial de Clubs! Então, nada que vocês falem vai abalar isso. Passarei um paninho de vez em quando, mas quando tiver que criticá-lo, como já critiquei várias vezes, criticarei, certo? E o jogo de hoje é bom pro Cássio. É bom pra elevar a moral do goleiro. O goleiro é muito baseado também, não é só em treinamento. O goleiro é muito do emocional, é muito do psicológico, também conta, né? Às vezes o goleiro começa a falhar, falhar, falhar. Ele não acredita mais que ele pode dar uma ponte que ele vai alcançar aquela bola. Então, ele fica meio termo. Muitas vezes acontece isso e aí já vai chegar o cara passando o pano. Mas enfim, é bom que aconteçam jogos como esses pra calar a boca. Porque tem idiota que não viu mesmo, não viveu 2012, não viu 2013, não viu o Cássio em ação. Então, ele não sabe do que ele tá falando. Ele vê vídeo e aí é aquele moleque que fica no Twitter com foto de anime. E aí, futebol! Não sabe o que tá falando. É a grande maioria que tem aí. Mas é bom que o Cássio tenha uma partida como a de hoje, que sim, foi a melhor do Cássio nos últimos meses. Acho que do último ano, pode ser. O ano passado inteiro ele falhou muitas vezes. Fez boas defesas, mas também falhou muito. A partida de hoje, pra mim, é a melhor do Cássio. Vai, eu vou colocar no último ano. Vocês concordam comigo ou não? É exagero. Mas eu acho que é a melhor partida de hoje. Hoje, eu consegui ver o Cássio. O Cássio de verdade, que todo mundo, que quem acompanhou sabe qual é. Isso não quer dizer que, apesar de que eu ache que vai acontecer, porque... Imagina, primeiro dia do Vitor Pereira. Meu amigo, cartão de visita. O Cássio faz uma partida dessa? Você acha que ele vai pro banco? Não vai. Não posso dizer que estou triste, mas também não posso dizer que estou felizasso, porque quero ver o Ivan também. Quero ver o Ivan em ação. Eu acho que ele é um excelente goleiro. Só que é bom o Cássio ter uma partida como essa, craque do jogo, defender o bola. Aquela bola que ele cai pra um lado e se recupera, aquilo ali é recuperação de goleiro, cara. Aquilo ali é um bagulho de implosão, musculatura. Um goleiro que está pesado não faz aquilo. Vocês entendem como um péssimo profissional, às vezes, atrapalha? Ah, mas ele está lá indo, profissional. Ah, mas não sei o que lá. Gente, o cara, ele sabe que o treinador que está ali, ele pode manter a carreira dele ou não. O cara vai dar a vida. Então, eu espero que... A única coisa que o Cássio fale, pense, coloque na cabeça dele, é a última oportunidade da minha carreira de continuar no clube grande e disputar títulos de ponta. O Cássio merece. O Cássio, pra mim, é o meu maior ídolo da história do Corinthians e, pra mim, também um dos jogadores mais importantes da história, tá? Eu quero que ele seja esse cara que termine a carreira não igual o Rogério Senni, não igual o Marcos, que saíram chutados, que saíram falhando pra caralho e humilhados. Isso já está acontecendo com o Cássio. Eu não quero que seja assim. Eu quero que o Cássio termine a carreira dele. Por exemplo, ó, olha que, pra mim, o que seria... É que jogador é tudo, quer encher o cu de dinheiro, até a última migalha possível com a desculpa de que carreira de jogador é curta. Carreira de jogador é curta? É. Mas a carreira curta de jogador rende três vidas de um trabalhador comum. Então, esse papinho, pra mim, de carreira curta, um dia eu vou fazer um vídeo sobre isso, que eu acho que é bem legal, pra acabar essa desculpinha de carreira curta. Mas, enfim... O Cássio, eu não queria que ele terminasse a carreira dele como... E, pelo amor de Deus, eu não tô querendo falar que o Rogério Serra é um goleiro ruim, que o Marcos é um goleiro ruim. Não é isso que eu acho, não, tá? Só que eles terminaram a carreira daquela forma lá que vocês sabem. Infelizmente. E eu não queria que isso acontecesse. Então, eu, no meu mundo do cross perfeito, o Cássio, esse ano, ganharia um, dois títulos, seja uma Copa do Brasil, seja o Paulista, seja uma Libertadores, não sei, e se aposentaria. Encerraria a carreira vencedora que ele teve no Corinthians. Encerraria a carreira por cima. O problema dos goleiros é que, na ânsia de ter muito dinheiro, os caras querem se aposentar quando já não tem condições e terminam queimados. Aí, depois de dois, três anos, a gente começa a esquecer e começa a lembrar dos feitos. E é o que acontece com o Rogério Senna, com o Marcos, que eles terminaram a carreira muito em baixa. Só que, porra, o Rogério Senna ganhou o título pra caralho no São Paulo, o Marcos pra caralho no Palmeiras, e o Cássio, a mesma coisa. Quando ele parar, é que vai ter muita gente lembrar, porra, o Cássio era foda. Entende? É porque ele ainda tá em atividade. Enfim, eu sou fã declarado do Cássio, é um jogador que eu passo o pano mesmo, gosto muito, critico quando tem que criticar, mas eu fiquei muito feliz pela partida que ele fez hoje. Pra mim, a melhor partida dele no ano, né, no último ano e nesse ano aqui. E que bom, que mostra pra essa molecada com foto de anime, que acha que entende alguma porra, quem que é o Cássio, quem que ele foi, o que que ele pode fazer. Espero que ele mantenha o nível. O problema do Cássio, o grande problema é esse, ele faz uma partida dessa como uma partida de hoje, e daqui a pouco ele vai falhar ridiculamente, que a gente não entende o porquê que acontece. Espero que esse novo preparador do Vitor, ele faça o Cássio voltar o que era. Eu gostaria muito, tá bom? Bom, jogada ensaiada do Bragantino, você vê que o Bragantino tem aquelas jogadas ensaiadas de cruzamento, e direto o Bragantino saiu na cara do Cássio. Por um lado você fica feliz de ver o Cássio pegando tanta bola, e pelo outro você fica meio... Puta, mano, o Bragantino chegou muitas vezes. E aí acontece um fenômeno, tá? Esse fenômeno chama-se idade. Quando eu falo que o nosso time sente, é porque o nosso time sente. Não quer dizer que o Renato Augusto não aguente jogar mais bola, não quer dizer que o Paulinho não aguente jogar mais bola, não. Só que isso é uma questão humana. É uma questão normal. O jogador, quando ele atinge uma certa idade, consequentemente o corpo dele não vai responder do que o de um moleque de 20 anos, 25. Isso é natural. Então, o nosso time, ele vai sentir, não só em Campeonato Paulinho, e não é por causa só do calor, óbvio que hoje o calor influenciou, mas influenciou dos dois lados. E você vê que o Bragantino estava muito mais inteiro que o Corinthians. Os jogadores do Corinthians têm idade, e você pode surtar, você pode ficar putinho. A grande realidade é que o time do Corinthians é um time velho. Muito bom. Jogadores extremamente técnicos, jogadores habilidosos. Muito bom. Só que é um time mais velho. E é um time que vai cansar mais rápido. Por isso precisamos de peças de reposição. Ah, mas o Flamengo. O Flamengo montou três times. Não, não acredito, não discordo, porque não acha que não ser... O Flamengo tem três times. Peça e reposição. Everton Ribeiro cansa, sai, entra outro. A Rascaeta cansa, sai, entra outro. É simples. Quando não cansa, continua. É um bagulho que a gente tem que entender como é que funciona. Então assim, o time do Corinthians é muito bom? É. O time principal do Corinthians é muito bom. Cara, ninguém tem esses jogadores aí com essas referências, com essas características. É um time excelente. Só que precisa de mais vitalidade. Precisa de jogadores... Por exemplo, o Fagner aguenta muito bem o tranco. Na esquerda, hoje o Piton... Direto, você viu o Lázaro pedindo pra ele correr. Porque ele é jovem, ele tem que dar esse fôlego. O time do Corinthians ali pelo meio é um time muito mais pesado. Muito mais lento. Muito técnico, porém lento. O que a gente precisa? Desafogo nas laterais. O Fagner aguenta. Por isso o Piton jogou hoje. E é isso que eu falei pra vocês nos últimos vídeos. O Corinthians precisa desse desafogo nas laterais pra conduzir o time mais pra frente. Empurrar de vez em quando. O Fagner, quando dá aquelas subidas, é espetacular. Então, mais uma vez, quando eu digo que o time do Corinthians é velho, é um time mais cansado, é... Isso não quer dizer que eles não aguentam mais jogar bola, que são... Não, só que vão sentir mais. Não é nem cansado. Eles vão sentir mais. Essa é a grande realidade. Por isso precisamos de peça de recomposição. Tá bom? Gol do Mosquito. Aos dois minutos em campo. O Lázaro coloca ele. E ele faz exatamente o que o Janderson tinha feito. Não foi um negócio assim? Ele recebe a bola e corre pra galera. Tomou o cartão amarelo, que é ridículo. Não pode mais comemorar com a torcida, porque não tá incitando a torcida. Enfim, é as regras do futebol, né? Essas regras imbecil. Mas o que você vai falar, né? Aí você, torcedor, pode chegar e falar Nossa, é umas regras muito trouxas. Aí você vai ver os idiotas lá, uns criminosos vagabundos, tacando pedra, tacando pedra, arregaçando a cabeça do cara. É bomba no Danilo Fernandes, que era do Corinthians. Aí vai reclamar do quê? De cartão amarelo? Não dá. Não dá. Você quer, às vezes, ter um bagulho mais moderno, mas aí você... Pô, você acha que você convive com pessoas, com gente. Só que o que você vê é um bando de bicho retardado, mongoloide, que fica saindo aí pela... É, eu vou tacar pedra. Tô insatisfeito. Vai trabalhar! Desgraça! Bom. E, enfim, mais uma vitória pro time do Corinthians. Muito bom, gostoso. Foi um jogo gostoso de ver, né? Foi um jogo bom hoje. Foi um jogo bem gostoso de se ver hoje. Apesar de não ter saído muitos gols, duas equipes indo pra cima, buscando o jogo. E como é bom ver isso, né? E mais uma vitória do Corinthians, né? Há quanto tempo a gente não perde, hein? Eu lembro, hein? Eu lembro qual foi a última vez que a gente perdeu. Vocês lembram? Comenta aqui. Qual foi a última vez que a gente perdeu, né? Eu, como corintiano, estou feliz. Tem alguns aí que não estão. Grande abraço. Valeu, falou. Vira e depósito. Logitech. Loja na descrição. Valeu. Voltamos. Essa meia de semana vai ter um vídeo, porque final de semana tem já a estreia do Vitão da Massa, Vitão da Galera. Tamo junto. Valeu. Grande abraço. Fui.